Ó, gente, passei um pano seco aqui na casa, ó, porque tá puxando umidade, ó, como vocês podem ver, o chão tá úmido, ó, e não que eu passei pano molhado, não, acabei de passar um pano seco, aí tá desse jeito, ó, tá puxando umidade no chão, a geladeira tá suando também, ó, como vocês podem ver, ó, ó, tá tudo molhado aqui. É, por causa do tempo, né, gente, aqui tá o tempo bem estranho, tá um calor hoje, e o chão tá desse jeito. Aí, ó, aproveitei pra lavei roupa, ó, ó, a gente aproveitei e lavei roupa, aqui tem as lenhas que o meu esposo cortou, ó, tá secando aqui no sol, botei os travesseiros e essas cobertinhas do Javi pegar sol também, ó, já lavei roupa. E o dia tá bem bonito aqui, gente, ó, tá assim, o Javizinho tá ali brincando. Gente, deixei o Javi com calça, por causa que o chão tá molhado, e aí tá puxando umidade no chão, né, então eu vou deixar ele de calça, assim. Ó, gente, por isso que eu deixei o Javi com calça, ó. Tá calor, mas eu vou deixar ele de calça, por conta que o chão tá úmido, ele fica no chão, ó, pra ele brincar. Então, eu vou deixar ele de calça, por causa do chão que tá com essa umidade ainda, ó. Aí o tempo tá desse jeito, tava, parecia que ia chover, e aí agora abriu o sol. Aí eu acho que agora vai secar essa molhação, né, do chão. Ó, gente, tá bem bonito o dia aqui, ó. Sal bem quente, tá verão hoje mesmo. É, deixa aí. É fofinha? A fofinha tá coberta? Deixa aí, né? Tu vai derrubar? Olha aí, ó. Meu Deus. Vai jogar a bola? Pega a bola. Coloquei aqui as mantas do Javi, ó, pessoal, que senão ele vai derrubar pro chão, né? Porque ele acha muito fofinha as mantinhas dele. Ai, tá. Ó, pessoal, meu esposo foi no mercado agora, ó, e comprou... Como é que tá dando? Fervido de... Comprou fervido de porco, ó. Dois quilos de fervido de porco. Comprou coxa da asa, galinhão, aqui carne moída, sambiquinha, e comprou também linguiça, ó. E azeite, óleo, né, e um salgadinho pro Javi, ó. E aqui, ó, eu tô impressionando. Esse galinhão do tamanho tá saindo por vinte e sete reais, ó, gente, esse galinhão, ó. Aqui, ó. Vinte e sete reais deu esse galinhão. Aí, essas coisas aqui, deu quanto? Tem duas notas aqui, né? Acho que essa da outra. Essa aqui, ó. Essa aqui, setenta e... Deu setenta reais, ó, gente, essas coisas. E aí, ó. Fervidinho de porco, ó. Aí, tá aqui cozinhando, pra depois a gente fritar. O tempo por aqui tá chovendo. Ó, gente, o tempo tá chuvoso aqui. Amanheceu chovendo. Aí, tá desse jeito. Ó, gente, fizemos aqui o arroz, ó. Arroz tá pronto. E aqui, os fervidinhos de porco. Então, esse vai ser o nosso almoço, tem feijão pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.